Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês aqui? Pra trazer aqui mais um vídeo E galera, eu vou, mano, eu tô aqui trolando a casa, mano Não acredito que tava a casa, não é a casa gigante de obsidian O cara tava fazendo assim, foi de abaixo, cê por cento segura É muito cê por cento segura, vários buracos aqui, boa Mano, mas eu fiz esse castelinho Eu que fiz, mas a decoração foi do mano aí Mano, mas ficou top, não está trolando pra caramba aqui nessa pucaria Nossa, ainda vou continuar trolando aqui Pena que a menina, é, não deixa mais, é, tem a coisa de anti-explosão Ela colocou pra anti-explosão Então não tem mais, né, então, né Velho, eu não queria colocar, né, mano, mas eu não vou colocar Eu não vou botar bloco Vou fazer vinho, não sei se vai vir obsidian Nossa, a menina tá rindo, velho Ué, vamos botar Vamos botar pedra pra caramba aqui, mano Ah, galera, agora Não precisa colocar pedra, daqui já vai acontecer automaticamente, ó Nossa, mano, coitado do mano Passou uma vida pra construir essa bosta aqui Que ficou uma bosta Mano, coitado, mano Mano, coitado do mano Velho, aqui, ó, quem começou a se fuzir aqui foi eu E quem começou a se fuzir aqui nesse serve, mano? Coitado, só que eu tô trolando agora Galera, bora formar um time para nós brincar de guerra Com arma só na brincadeira mesmo Nossa Beleza Beleza, vai trolar Beleza, velho Tô pronto Sou o primeiro Trolar Ixi Vapo Olha O que Fizeram Charles Galera, olha o que fizeram Vapo 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 Essa fita, velho Mano, olha O que Mano, brincar de guerra comigo Não dá, não Olha o que que a gente tá fazendo Olha, não Nós não Só eu, só eu, mano Estamos quebrando tudo aqui Caraca Fogo de artifício, mano Feliz ano novo O que que eu tô fazendo aqui? É o que eu fiz nessa casa? Bora fazendo isso Mas eu e a menina que tem aqui Beleza Beleza, então Vai Beleza, então Vou fazer Galera, eu acho que eu vou fazer com a Bruna, né Mano, eu não conheço ninguém Vamos ver Menina que está se queimando Bruna Bruna, bora Bruna Bruna, vamos Mentira Se ela me derrubar no Void, mano Ih, pra botar a bomba Beleza, então Te destruí essa casinha azul, né Ah, moleque Comigo ninguém brinca, não Vá, moleque Vamos 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 Bota Vamos Bota a bomba Eu boto Você Eu boto Você aciona Vai, galera Aí, ó Aí, ó A menina A Bruna Tá colocando ali Ai, moleque Vamos, gente Vamos colocar aqui Vamos levar essa área toda aqui Mano, vamos levar essa área pro caso Mano, eu gostei dessa casinha Pena que ela tá Não tem casa nenhuma aqui, véi Gustavo, não tô vendo casa nenhuma aqui Júlia, vamos brincar na neve Ah, quer brincar na neve Ah, vocês acham pra na neve Embora logo vocês vão Eu Eu não boto Não se for Ah Caraca, fui longe Ah, moleque Eu vou explodir essa bosta toda aqui Essa porcaria Nossa, mano Eu tenho pena não mudar Depois da menina Que é Cuidar esse mundo, mano Eu tenho pena da Da Bruna, né A dona do mapa Nossa, mano Eu que fiz esse carcelinho Eu que fiz, mano Deixa o castelo quieto, Gustavo Não, não Não bota, não Ou sim Sim ou não Ah, sim, né Claro Cara, vamos Vamos fazer uma baderna aqui, né De que era um mundo todo bonitinho Agora tá virando uma favela Essa bosta aqui Aqui é guerra Essa bosta agora Mano, virou guerra Aí Galera, guerra, mano Minecraft guerra Uh Minecraft guerra Vai, galera Todo mundo Vai, todo mundo Vai, Minecraft guerra Uh Vou tirar essa lava Vamos botar água Vá Pô Boa, galera Tô botando aqui Nossa, mano O cara tá lá preso debaixo Caraca Mano, não Não, eu gosto muito de baderna Olha essa bosta Que bosta, mano Já tenho Já, não preciso ficar O cara é viado Deixa eu fazer uma coisa Galera, não Eu acabei conversando com a menina Vai rolar um bagulho na vida real Aí, velho Mas nada, não Vai, é o mesmo mapa, né Deixa eu entrar aqui É o mesmo mapa, galera Vou ver o que eu vou fazer com essa menina Ela tá Tchau 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 Tchau